Música Eu vim trazer e socorrer meu filho para a emergência e ficaram mandando eu ir para um lado e para o outro, para um lado e para o outro eu fui perguntar a ele aonde era que eu ia ser atendida ele informou que eu ia ser atendida aqui então eu perguntei a ele se eu era palhaço ele disse que o palhaço não era ele e engrossou a voz, eu também engrossei ele disse que eu estava muito nervosa porque eu disse ele que estava nervosa pelo estado do meu filho olha o meu filho como é que está, ele está todo intoxicado e estava se queimando de febre aí prontamente ele, em ignorância, pegou a porta de vrido e danou eu para botar a porta para defender meu menino pegou no meu braço e quebrou o vrido aí estão alegando que eu quebrei o vrido e vou responder processo contra o patrimônio público e vou ter que pagar o vrido nós fomos chamados por conta de um desentendimento que houve entre a paciente e o funcionário da segurança que referiu que a paciente tenha quebrado um vidro após um desentendimento entre eles na verdade, depois de conversar com ambas as partes, o que eu acho que houve foi um grande mal entendido a menina da limpeza informou que essa paciente tinha ido na portaria infantil chegando lá, ela foi informada que não poderia atendê-la porque estava fazendo a lavagem que se dirigisse à portaria de atendimento adulto que estavam sendo feitas temporariamente as fichas lá chegando lá, ela recebeu a informação do segurança que aguardasse que ela ia para outra portaria que já estava terminando o serviço só que ela não gostou de ter sido encaminhada de onde ela já veio para onde ela já tinha vindo e daí houve um desentendimento ela disse algumas coisas para ele ele fechou a porta justamente para encerrar o assunto para se proteger até aí quando ela fechou a porta, ela se sentiu ofendida porque ele fechou a porta, a porta é uma porta de vidra e ela meteu o punho na porta e na janela na cor de vidra e quebrou a vidraça então assim, a gente lamenta porque ela terminou cortando um pouco a mão mas infelizmente é patrimônio público ela teve que... vai ter que responder por isso quando todo mundo que estava aguardando como eu falou que eu estava certa, que o errado era ele ela prontamente se escondeu e ele sumiu e agora você está indo para onde? e agora eu estou indo para a delegacia eles estão me encaminhando para a delegacia para que eu não seja ela chamou a polícia, não fomos nós eu cheguei logo lá, ainda peguei ela muito nervosa, muito estressada o filho dela não estava grave tinha uma coisa que podia ser prontamente resolvida porque realmente foi uma perda de paciência por parte da paciente então... é isso aí...